Mandou não era o Mugen? Não, não era o Mugen, era um outro jogo ali. Depois a gente vai ao Mugen ainda. Se é outro jogo, eu vou entrar pelo jogador normal. Se for o Mugen, eu vou entrar pelo outro jogo. Entra, entra pelo outro! Tá tranquilo, né? Não confio já com isso. 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 Pô, vem o último. Caralho, quem que é o último que tá indo? Quem é que é o 3 ali? Não, eu não sou o 3. Olha, eu fiquei de fora agora. Caralho. Caralho, caralho. Susei o outro, tá supecendo. Olha aí, Mugen. Ei, pichinho lindo de jogo. Como esse pichinho é lindo de jogo? Igualzinho. Pô, tô escolhendo porra. Agora eu tenho que me ver, tô escolhendo porra. Como é, amigo? Você tem a torta aí. Tô de esquerda. Tô de esquerda no início. E aqui do... Gol venceiro. Gol venceiro. Tem gol venceiro? Muito gol venceiro. Quem sabe? Eu também não sei. Ah, pichinho é porra. Migato e no cara. Tô de muito, né? Pichinho. Deixo no meio, deixo no meio. Não é meio, né? Tava no meio. Que legal. Bota a música, pichão. Tchau, bruto. O bom de poder escolher na fase, é poder fase recuperar. Entencado. Acho que essa fase, de tal jeito, não tá liberada. Ah, quando tá perdido, ele tá liberado? Acredito que sim. Eu mais gosto desse f***. Não, não tá liberado. Botou a Green Zone. Gostosinha a música. É que, não... O old não tá saindo do... Do best. Como é que você consegue? Boa прокoração. Ai não. Meu amor! Tão para gerar tanto saco nada puro. De Beto. Tão para derrubar esse F***. Eu não sei como bloqueir. Velho era bom... Teveesse meu coração. Seuози bem forte. Eu vou cá deiro, mano, eu vou cá deiro Eu vou cá deiro Eu vou cá deiro Ah Não Ah 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 Eu posso dizer? Você, você ainda não se derrubou? Quero ver os meia lua... É meia lua em dois botões, eu acho, se não me engano. Meia lua de todos os botões. Meia lua... Ah, meia lua em dois botões. Tá meia lua em Ucrânia da porra. Não dá help. Tá aí pra frente... E pra trás. Meia lua pra frente. É dois botões. Meia lua. Tanto faz o botão. Ultra. Meia lua pra frente. Não. Roryhug. Deixa eu ver o meu. É... Ultra Move. Tem até o secreto do Akuma ali, ó. Super Transformation. É, isso aqui é interessante. O cara tem até o secreto do Akuma ali, ó. Soco, soco, frente, médio e forte. Eu preciso só saber qual é o... Ah, isso aqui. Aham, isso aqui vai ser interessante. Ó, do Hadoub. Vamos, filho da porra. Você que tem que voltar. Vamos, filho da porra. Muito inteligente, você. Eu nunca deu o que fazer. E é... Dá para com essa força, porra. Um minuto por mim. Um minuto por mim. Um minuto. Um minuto. Com cara! Tá com essa força. Aoncesά! Do que é isso, chapter Groot? Isso é jogo de ourístine, casmo. É um minuto. Estou fazendo um combo de Cranja? Estou fazendo um combo de Cranja? Estou fazendo um combo de Cranja? Estou fazendo um combo de T doctor motivation? E aí. Eu tenho um. Eu tenho uma... Eu tenho uma energia estranha. Eu tenho uma energia estranha. Eu tenho uma energia estranha. Eu acho que o Batata está bucado. O Batata está bucado. Ele tentou entrar e não fosse. Triste, hein, Batata? Não volte mais. Não vou achar, velho. Vai o outro doge que eu edito, né? Depois a gente vai alternando. É sua, mano. Pega assim. O batalho do termino. O outro personagem já foi. Próximo, já foi. É, mas montou ele? Não, é forte. Não, montou ele. O Karma já pegou o Shadow antes de eu pegar esse daqui, ó. Meu Deus. Vou pegar o Silvio. Vou pegar o Silvio. Eu vou, Satan. Vem você pra cá. Vai você pra lá. Super, Super Metal Sonic. Ninguém nunca viu isso. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Enquanto a gente não vai, né? O batalho tá com problema no joia dele desde ontem, né? É. Vai na feirinha, né? Vai na feirinha, né? Vai na feirinha, né? Fala da fã. Ó o Kamehameha, ó. O Kamehameha, ó. O meu botinho para... O meu botinho para... O meu botinho para... O meu botinho para o Shadow é um melhor personagem, ele tem uma... O cara tem espadas. É difícil entender que os ataques de caixas e isso mesmo, é tudo diferente. O que é isso? Não, eu tenho que matar aqui um mundo. Agora! Isso vai acabar! O cara que essa porra! Se o balde vai, vai me fugir! O que é isso? Eu percebi que o Edu nunca fez uma habilidade. O Edu, o especial é meia lua, quadrado e triângulo. Eu vou proteger o futuro! Tem vários especiales. Meia lua, quadrado e bolinha. E os combos, pelo que eu vi, é tipo Marvel vs Capcom. É soco fraco, soco médio, soco forte. Aí, ó. Ótimo! Não, é mesmo, é? Esqueceu! Fins rumidei! Fins rumidei! Fins rumidei! É isso! Fins rumidei! Fins rumidei! Fins rumidei, viu? É isso. É incrível! É incrível! É incrível! Venha! Puta, meu dinheiro, cara! Bicho, é cybernete, velho! Rádio 3, vai! Isso vai acabar em mim! Ah! 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 Isso vai ficar tudo bem, não? Certo, não é? Ah! 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 Como será que é uma ultimate desse jogo? Enfim, vindo aí é uma ultimate. Eu brilho, olha que me botou. Não sei como eu vou botar essa porra. Não, eu tô perguntando, não. Melhor que eu falei, como será que é uma ultimate? Eu acho que a Guido Bessa tá falando. A meia lua, a ultimate é... Pelo que eu vi ali, é que nem o Horyugi do Ryu, tá ligado? Só que nos dois soco, né? Oi, quem é que tá controlando? Eita, apertaram coisa nada a ver aí. Abriu o X aí. Alguém abriu o X. Tem que botar no Versus ali, ó. Acho que é o Edu. Bota pro lado, Edu. Ou é tu, Karma? É, sou eu. Eu vou de Sonic. Eu vou de Sonic. Protagonista? Protagonista sempre ganha, né? Aqui não. É. Vou tirar o mundo do Sonic, viu? Eu não sei lá, cara. Eu não sei lá, cara. Pega essa mulher aqui. Tem gol. Esse cara vai com tempo pra caralho. Vamo aleatório, vamo ver. O cenário. Eu fiz um jogo de luta pro Sonic. Pô, meu. Ficou bom o joguinho dos caras, velho. De luta. Ficou... Esse é o pior. Ficou top o joguinho. Tá louco. Round 1, vai! Tomei aqui. Vou. Ficou bom! Vamos! Tomei. Tá louco! Caralho. Você está bem boa. Eu vou fazer a pomba aqui. Eu estou com a pomba. Eu estou com a pomba em mim. Eu estou com a pomba. 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 Nossa, olha o que tirou de vida, cara, credo. Ué! Tô aqui. Falei, né? Finalmente, você desencadeou do jogo no Jits. Já é Jits. Vai, Karma. Vai, Karma. Tô e Edu. E o Batata não conseguiu arrumar o bagulho ainda? Nada ainda. Eu não entendi. Eu vou de lado todo. Vou aí no banheiro, um minutinho já vem. O que é isso? 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 ConecMider. ConecMider. Coitá que é... Hã? Acho que ainda. É Halloween. Acho que nem pegou no Halloween. É o tubo? Não, eu não coloquei quase. Não, ainda é o meio, né? Só o meio. Sonhos acertem na vida. Dizem que é o dia do anime, caralho. É o meio. Não, o bacana é que o nome da música teve que colocar sonhos absolutos. Aumenta a sonhos. Estou tomando na bola. Parcou! Não. Caraca, que chupo é chato. Exatamente. Não deu pra ver, cara. Tome bola, né, cara? Tome bola. Tome bola. Tome bola. Viu, meu? Demorei, mas eu achei um fun game bom, hein? Isso aí é fun game, viu? Esse aqui é bomba. Ah, ele fugiu, tu tá na muda? Tome bola. Tome bola. Tome bola. Quem é que é o player 1? Eu. Não. Ai, cara. Mano, pera de falar. Eu tô ouvindo uma música. E ela começa do nada. Mano, adivinha quem é? No momento que ele mandou. Ele tá jogando. Vai ser foda. Eu. Tome bola. Tome bola minha cura. Ele foi, cara! Eu fiz um combo mortal agora. Tu quer esse que parece o mágico, karma? Aham. Ronda 2, GO! A minha bola? A minha bola. A minha bola? Ah, ué, tu também tem bola ali, ó. Bola vermelha. Não importa o que você tem a torta, não. Terceiro, né, eu estou brincando do que você tem que tirar o mesmo. Não, eu estou brincando do que você tem a torta, não, ali. Vocês estão brincando do que eles têm. Seguindo bem, você tem o mesmo. Um minutinho. Um novo tempo. Não tô querendo gritar, velho. Querendo? O karma tá violento aí. Tem um ataque. Será que vai matar? Que medo. Oi, Dudu. Não tá fazendo especial, Dudu? Agora eu tô com barra, né? Tem um. Tu tá com 5 barras de especial e não fez nenhum. Deixa eu ver o negócio de aproveitar. Vou até com 5 barras. Vou até com 5 barras. Vou até com 5 barras. O de especial, pelo que a gente vê, é tudo igual. Meia lua nos dois socos. Meia lua pra trás nos dois socos. Meia lua atrás. Meia lua... Meia lua pra frente, baixo. Meia lua pra trás, baixo. Mais um, à grau caso, ohi? Meia lua. Olha lá, esse espilha tá... Oe-o. cutting badge! Não usa dinheiro! Eu vou te abençoo! Eu vou te abençoo! Eu vou te abençoo! Vem! Eu vou te abençoo! 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 Não vou ainda, meu. Virou a partida. Vem! Eu prometi que você vai ficar muito tempo! Eu não dei oposição, foi tal. Que poder mesmo! Eu sento no chão e encargo o chão! Um! Ah! Um! Ah! 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 Beleza! Ele não fala nada! O melhor que eu posso falar é o silêncio. Menu agora? Ou é do... A melhor coisa é o TND. TND é posição penal. Mano, ele não fala nada, parça. O poder dele é ficar quieto. Gostei! Meu Deus! Meu Deus! Queria usar. Eu sou o homem das águas. Não, tu não é o homem das águas. É o cara. É o homem de porra. Eu sou o homem de porra. O cara é o SEMEMAN. Mano, quanto era assim no antônio? Bate! O nome do cara é... O cara é o Venom. O cara é o Venom. O Venom tem um ataque assim, né? O cara é o Venom. O cara é o Venom. O Venom tem um ataque assim, né? O venom. O Mano, o jet. O ramão. O venom pêl ignorante. O venom... O venom pêl. O cara sentindo um pouco de fusão. Oh, mano. Oh, mano. Eu vou destruir todos vocês. 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 O que você morreu? Ele morreu? Uau! O cara deu uma enxurrada ali manuí! Que que esse boneca é estranho mesmo! Ó! É meu turno! É o trabalho! O boneco cheio de leite manuí! E aí, vai ganhar ainda? Ha! Tem um especifico. O bicho quase ganhou só na enxurrada, rapaz. Esse é o legítimo personagem. Edu, esse é o personagem da porra. Mano, o poder dele não ajuda. O poder dele não ajuda. Acho que o bagulho da arco, se eu não me engano. Ele não é que tá de branco. É o Shadow, mano. Esse Shadow. Esse Shadow. Mas esse bonequinho meu é muito estranho, né? Por que o Shadow aí, irmão? Tem uma caixa de paceta. O Shadow deixou, deixa o cabelo aluguecer. O Shadow... Tá diferente, meu amigo. Tá estranho. Shadow... Cabelo lambido. Vaca lambiu. Boi lambiu no equipado. Ah? Round 1, vai! Fezzi! 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 Oh, não! Oh, não! O que que faz combo aéreo mesmo? O que que faz combo aéreo mesmo? Que time caralho, que combo aéreo mesmo Ó tem um grêmizinho ó Combo aéreo, tu vai apertar o botão que toca pra cima aqui ó Aí tu pula que nem no Marvel vs Capon Faz o combo, fraco, médio e forte É o mesmo sistema Vai pular um com o outro pra vagabunda Ei, eu vou botar o fio O Marvel vs Capon Creva Liberando em geral ou não? Na porra Não, ela acaba de nadar E agora o que vocês todos estão esperando Oh não O tamanho da mão Que isso? O que é? Ele que tu O que é? Pô vai ter meio batata O que tem ponto superando e não conseguiu jogar Não dá pra ele jogar aí, quebrou o controle E aí Round 2, GO! Ah não, eu sou mãe Ele tá na calma hein, cara Eu vou pegar o outro Oh não Ele só caiu Oh não O que é 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 que é? No entering Ele tá na calma, ele fica no menu Ele tá na calma FPM Tô tentando dar um chiquinho assim, eu não quero. Tudo bem, é meu turno! Não, o Flirt... o Flirt tu nunca spawns na pedra? O Flirt você é bom. O Breakdance? O Breakdance? Não! Não, 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 não! Tá um minuto! Prontos para isso? Não tem tempo para jogos? Ah, não, tá ralurão. É o... não tem que erro. É, dá até pilão, dá garrão. O especial que ele faz e... Publicar com uma pedra parece do Hulk, né? Do Marvel's Car. É o Breakdance. O nome dele é o Breakdance. É o Hulk. É todo de Breakdance. Poder no fundo da puta, eles pular e... Pagar com o chão e girar. É todo de Breakdance. Pô, e é triste se tivesse um sistema de tag, né? Porque tem quatro controles ali, né? Ia ser da hora. Ele fica. Um tagzinho aí. O que é que eu entendo, né? Pelo que eu tive que mandar um mensagem pra você. Depois eu tento mudar de jogo pro Batata, né? Batata voltou? Deixa eu ver uma coisa aqui. Areninhas, poxa. Batata mandou mensagem pra você. Ô Batata, fica na linha aí, meu. Fica aí que depois, quando eu parar de jogar, o Miguel vai jogar e tu joga com eles aí. Batata jogou com o meu filho ontem. Jogaram bastante, cara. Por isso que eu pergunto a quem é, Miguel? Aí eu estacionei um pouco. Aí eu não fiz. E é o meu pequenininho. Vídeo. Oi. 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 Round 1. Go. Oi. Oi. Vamos ver como vai dar vida aí. liga dos lenin. Uqui ainda tem que dar uma... Eu não tenho nada, mas tem um novo � um. Eu que vou te fazer... Ah! Ele está no ponto. Quem é que é o 1? Ele é a 2 ou é a Carmen? Ah! Incolível! Um! Ah! Um minuto! Isso vai acabar! De Xtend e... Tão de fulminha. Quem é que é o Silver? Eu. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Só fudia. Pegar o nome do cadastro aí, né? Seu quebrou? Dezinha. Seu quebrou. Tinho. Você tem quebrou. Tinho. 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 Qual é o nome desse bichinho? Parece um macaco Maestro Malanka O personagem do Eudon é o Maestro Malanka É do Sonic Force? Só lembro do Force porque tem vários bichinhos M需要 Gaddafor Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh meu! Você ia morrer que ele não? Você ia morrer que ele não? Você ia morrer que ele não? Tá sendo defesa, irmão. Você ia morrer que ele não? Ô Beto, será que não é por causa do Sodra? Cara, eu não sei o que aconteceu desde ontem, que o controle tá meio estranho, né? Ah, mas a gente faz assim, ó. Vamos ver se não funciona substituir por alguém ali. Vou trocar tua posição pelo Edu, do Karma, vamos ver. Peraí, fulano da puta. Ele tá com três bales pra transformar. Eu acho que vai dar certo, Paulo. Acho que transformação tem... Tomara, tomara. Ele não tem transformação. Tchau. Tchau. A bolinha tá sangrando aqui, cara. Tchau, tchau. Minha bola. Nossa, tá sangrando aqui, meu Deus. Bolinha. 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 O que essa bolinha faz? Ah, tem que ser perto. Essa bolinha do macaco serve pra quê? Pra matar. O que essa bolinha faz? Bolinha. Eu já consegui... Pior que eu era, a bolinha assinou. Horrível. É certo. Isso vai acabar. Quer brincar de... Quer brincar de cama e me errar? Filha da puta. Filha da puta. Não. Oh, mas eu descobri que não sabia hoje. Melhor. Mano, essa bolinha vai aumentar o dano. Tá, eu posso... Vamos testar aqui. Posso botar no controle de quem o Pablo aqui pra ele tirar. Carma. O Carma perdeu, eu tiro ele. Ei, caralho. Vamos ver se vai agora. Vai, aperta aí, Edu. Aí, foi, foi, foi. Fico nele, vai. Caraca, ele... Tá bom então. Eu não mostro nada. Deu até um ruim em mim, hein? Vai, caralho. Foda o Knuckles. Como tem? É o Sonic. Oh, então o Rony tem. Mentira. Por que que eu quero? Ah, então bota ele o Sonic. Então ninguém diz que eu não vou de Mega Sonic. O cara vai me posicionar. É o Sonic. É o Sonic. Posição total. Pô, alguém aumentou a barrinha lá, ó. Agora já. É o Sonic. Bota tudo no máximo. Não, tá demais. Não, volta, bota no meio lá. Daí um vai ter o dano muito alto, entendeu? Carma que falou, Carma que falou. Carma que falou. Carma que falou. Ya cara! E aí? E aí? Carma que falou aqui. Por que nem no meio. Passar a boca. Deixa eu roubar um pouquinho. Oh, é que eu estou falando de uma manhã? HAHAHAHA Aman... Acho que é algo que é o senhor. . Clique-se agora... . Tá bom, eu vou pegar isso! Eu não vou pegar isso. Um minuto por mais! Um minuto por mais! O que é isso? Meu Deus, cara! Toma isso! Tomou o carrinho! O pessoal do carrinho! Não, não fez tal! Ele levou no ponto! Não, não, não! Pode não! Como é que pode só? Para de olhar! Eu vou fazer essa parte! Oi, do que eu tento fazer um ponto aí? Tá, tá, tá! O especial é a lua nos dois botões de ataque, hein! Quadrado, triângulo, melou pra frente! Onde tem dois, tem um ultimate, um ultimate, eu entendi como está! Mas tá fazendo um setinho! Quando? Olha! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que diabo! conseira O que eu estou! Eu não estou morrendo. O que é isso? E aí? Nossa, muito tristeza. O que? Aí dinheiro pra eu? Tô feliz! Take this! Tô achando que você foi o quê? Muito bom, gente! Eu sou tudo logado dentro da... Pô, não pode tomar o ping. Eu tenho. Nossa! Tá bom, filho? Tá bom, filho? Tá bom. Vocês estão me ouvindo pra saber? Sim. Eu também. Acho que tem essa lag do... Não de internet, mas assim, de negócio. trombone rounds Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tá bom, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. eu não acredito eu quero saber estou usando o poder mais forte eu não acredito ah não isso foi ultimate não foi ultimate não foi ultimate gastou 3 barras gastou 3 barras eu não acredito eu quero usar no posto total da outra esse é o agarrão salve hein esse agarrão salve vamos botar o karma contra o pablo uma vez o fig do karma não foi rapidinho mas não foi outra Não, eu acabei de inventar o ping, então vai, Karma. Não, Karma, calma. Ah, meu controle desligou, agora sim, gente. Não, ele não cargou antes que pergunte. Karma, vai conseguir ou bota tudo de volta ali? Eu vou conseguir, eu só tenho que reconectar aqui. Não, não desculpa. Mete, não remete, não remete, não remete, não remete. Caraca, caraca. Vai em menos, vai em menos. Vai em menos então, Grimão. Pode ser. Aí, ó. Eu vou ser difícil com ele, não vou não. Ah, ele foi, eu botei o coelho. Ô Diego, ô Diego. Ah, eu botei o coelho. Eu botei o coelho. Eu botei o coelho. Eu botei o coelho. Esse aqui tá legal. Toma arregada. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Aperta de novo, o... Vai, tá. Ô, bota no... Faz isso, cara. É benefi... 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 Isso daí é só pra... Sabe aquela... Aquela explosãozinha que a gente sai... Usa pra sair de combo? Aham. É isso. E o outro é pra carregar a barrinha mais rápido. Ô, eu tenho, eu tenho uma outra barrinha. Eu vi que eu tenho uma outra barrinha. Eu tenho uma barrinha demais, ó. O Batata que é o Metal Sonic? Não sei. Eu tenho uma barrinha estranha. É o Batata que é o Metal Sonic. O Metal Sonic é o Metal Sonic. Ah, é um Grey do E-Dog. Ah, eu tenho que ser péssimo. Ah, eu tenho que ser péssimo. É claro que tenho que ser péssimo. Eu queria que ele... O nome do jogo aqui? É Sonic o McDown. Eu peguei uma vara, mano. É Sonic o McDown. O que? Vamos ficar aberto em outro negócio? Eu peguei. Eu peguei. Nossa, isso é muito belo. A gente é bem ruim especial, hein, cara? E a Bobo, Nuno. É um batata que é um batata. É um batata que é um batata que é muito vindo. Então, eu peguei. Eu peguei. É muito bom despertar esse combo aqui, esse ataque aqui. Não acertar de nada. É bem ruim especial, cara. É uma boba de novo. Faz um meloa pra trás, cara. Deve ser o outro. Eu quero alguma coisa, né? Ah, eu tenho que ter barra de rede completa. É pra trás, gira pra trás, beleza. E qual o botão? Qual o S? Rapidão, eu quero ver qual o S de mim. O S é o que toca pra cima. Cara, botante. F*** isso. Com duas barras, filho? Eu entrei, você tem muito barras. Mas eu não vou ter o que fazer agora. Peguei. Fugatinho, cacau, cacau, caralho. F***. 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 F*** God. F***. 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 Xingin... Bô, Bottas. F***. F***. Que boneco de arte, cara. F***. Oh não! Tem que conseguir uma vara especial, mano. Como é que veio a vara especial? Ô batata, eu não tava lendo de um especial batata. Minha lua dos dois sofre. Eu peguei a vara especial. Guardou, guardou a vara. Errou, errou. Errou, errou. Errou, errou, errou. Não, eu acho que não me diga ele. Mas ele não está passando. Tem que ver no dia. Eu acho que é por dois. Tem que ficar banho. Tem uma vaga no jogo. Tem que ficar pescando... Tem que pescar no cerco, pijo. Não, batata. Batata não vai entrar não Batata vai sair aqui em Batata Batata viajou na real Troca o lugar da Batata, troca o lugar da Batata Troca o lugar da Batata Entendi o que que o Batata fez ali Ele é guy Aí eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer aquilo Não não eu já já selecionei o meu E aí Pode ser E aí E aí Graciela Os bonecos viagem O Beto, esse aqui a gente carrega os últimos mais rápido É legal esse aqui dentro do modo A gente pode fazer brincadeiras E essa luta é sua Ó O que é isso é Esse aí pode ficar aqui Sabe quando essa luta é da boboa É assim Normalmente Eu entendo. Não sabe o último. Eu vou pergatar ele Eu não sei o último. Não sei o último. Mas tá bom A mão da Broadway Eu acho que ele vai tirar ele O que é isso? O que é isso? Ele carrega rápido? Ele lutou, lutou, lutou. Não sei tudo, não sei tudo. Não saiu isso não. Bom, eu me defendo disso, cara. Não tem caracol, velho. Pronto com isso? O que é isso? Estou bloqueado de uma vez que não está muito agora. Ah, ainda não. Isso não é o aparelho, eu não sei. Estou bloqueado. Agora ainda não está bloqueado. Ok, é meu turno. Parece que eu ainda tenho algumas lutas em mim, hein? Não. Não, não é mão gigante não. Ele fica com mãozão, né? Punho divergente. Eu quero ver só com mão ultimate dele. Eu gosto de saber com mão ultimate, é bonito. Não sei o que é muito. Esse é meu único e... Ah! Que legal! Girapatão! O que é isso? O que é isso? Era o Tinex, era o Tinex, era o Tinex, só que é muito de perto. Agora que eu sei que é o Tinex, eu acho que é muito de perto. Nossa. Eu fui o mesmo do putado. Será que eu sou uma criança? Eu sei que essa menina que eu estou parece o pita-pau, né? Só que o cabelo de mulher. Bolinha de morango. Bolinha de morango. Bolinha de morango. Eu sei que é o Tinex. Eu sei que é o Tinex. Eu sei que é o Tinex. Eu sei que é muito bom eu precisar para fazer o Tinex. Olha isso, viu? Eu sei que é muito. Eu sei que é o Tinex. Eu sei que é o Tinex. Eu sei que é muito bem. É esse Tinex. Eu levei. Eu levei de novo, velho. Eu morri agora, velho. Eu morri, eu morri. Eu tô aqui, né? Mudou, 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 mudou. Great! Great to this! Agora vindo é tudo. Vamos, eu vou pegar o último lado pra vocês. Eu posso vindo, velho, velho. Deixa eu ver. Vamos, rapazê! Faz a boa, velho! Mano! Eu tô botando... Mano, vai ficar esse botãozinho aqui, hein, irmão. Eu peguei! Fica pau. Fica pau de novo. Ele ficou porção fetal. Oh, man. Oh, man. E eu saí com o Mesh a Sonic, Winx. Winx. Quando der um volta... Winx, eu não... Let's go! Fica pau de novo. Ele tem que começar a cantar, velho. Ele tem que começar a cantar, velho. Ele tem que começar a cantar muito aqui. Tá, velho. Mano... Mano... Mano, eu tô saltando. Viu, viu? 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 Eu vou usar a minha... Prey, Prey! Viu? Não, não é isso não, velho. Não era isso não! Espera aí, Fy, Fy. Vai! Você lá tá afundado! Fy. Fy. É um minuto de liga! Ha! Ha! Vem tudo, essa vagabunda! Não, não, não! Porra, para! Minha bola! Minha bola, tem que dar! Vou usar! charcoal Pulido, caralho! Minha bola! É delicioso! Spraw才 não é isso... given den 최대 11ствен. A CIDADE NO BRASIL E aí, vai no combo. Nos últimos... Good! Good! I'll blow you away! Good! Good! I'll blow you away! Good! I'll blow you away! Good! 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 Is that your best? And Batata? Good! Did you play both of them? I didn't play with Batata. I played with Batata. Good! 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 Good working! Good! Eu só posso falar que o Buster estava com um a mais do que o normal. Lucas! Calou? Estava. Quando eles chamaram eles estavam alinhados no negócio, não... Não, parabéns. Sim. O cara pode brincar de Buster. A gente já pode ir. Abumado! Nossa! Para dessa porra! Abumada! Olha, olha! Pesca arrumado! Logo! Pegou! Aí! Ainda bem que ele não vai fazer um erro! Que bom! Não! Por que você está fazendo essa merda? Vai tomar no seu cu, porra! Por que eles estão tomando na setinha? 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 Na setinha, mais rápido para você descer! Certo! Agora é minha vez, né? De ver! Olha, ele está já aqui. Moço, o maior função é que eles usando é uma b... Eu posso te abençoar! Ah, p***a da pesa! Eu posso te abençoar! Espera só a cara que tá subindo. Ganho! Isso! 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 É um rabo que puxa o cara que eu mandei. Roteiro! Vai! Não! Espera aí! Ufa! Essa foi a equilíbrio! O rapaz stitch-se! Fala da fuga! Eu tô maldando! Eu tô muito malgado. É mesmo! É mesmo que morrer. Neste momento, o Friza sentiu um verdadeiro Zeru. Mano, porra! Mano, porra! Mano, porra! Mano, porra! Mano, porra! Mano, mano, mano! Ele me deu posto! Vai! Ah, mano, meu Deus! Mano, porra! Eu não vi, peraí! Mano, aqui não tá ligando! Ah, sim, deixa quieto! Ele não tá ligando, cara! É o telefone do botão! Mano, olha isso! Mano! Mano, o ponto voltou! Eu tava longe pra cara! Mano, ele ficou perfeito! Mano! Ficou perfeito! Agora voltou! Lagar tudo, não vai! Ai, meu Deus! Ó, pera de lagar, mano! Mano, porra! Mano, porra! Ai, meu Deus! Mano, porra! Mano, porra! É duro! É duro! É duro! É duro! Eu... Eu não consigo ver! Eu não consigo ver! Eu não consigo ver! Eu não consigo ver! É duro! É duro! É duro! Eu falo de... Eu não consigo ver uma arma tocar. É duro! É duro! Eu não sei o que eu usei, não batei, não sei. Eu boto palma, eu boto palminho. Ô, 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 Beto, essa fase lag é demais. Não dá. Vai entender o que tá acontecendo naquela fase. Dá algum jogo de três? Ainda tem que ter três. Vai, Karolio. Você, Karolio. Karolio? Eu tô assim, Karolio. Eu tô apertando o ar, né? Aperta bem, então. Mano, você precisa apertar, ah, é por tempo. O que foi feito? Eu não consegui, eu tava apertando o ar. Mano. O que foi feito? Mano, tá tão liso, viado. Tá tão liso, não acredito. Mano, é aquele mapa. Mano, é só aquele mapa que eu tô manucinho. Ele... Ele faz enxerga do... Tem um branco, né? Um white. Olha o white aqui, ó. Aqui, ó. Mano, tá certo o que eu tô fazendo? 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 Comendo uma barra ali. Bota caralho, filha da puta. Tá lindos. É o momento que eu tô falando, cara. Que isso, ó. Que isso, ó. Meu, tá comendo uma baileira de tudo. O que eu tô fazendo? Tchau, pessoal, meu pavô de gogô! Round one! Let's go! Sonhei que você era uma coruja essa noite. Você unfala no meu pau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fiz shut the fuck out. Win! Round 2, GO! Good! One minute for me! One minute for me! One minute for me! 1 minute for me! Kind of a little bit of bling on! Oh! We can hear something along! Oh! 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 Voltou já, caramba? Eu voltei, só que eu tenho que reconectar. Eu voltei, só que eu tenho que reconectar. Fiquei um sonho de verdade. E eu me pergunto... Se não... Entra de uma vez aí. Vai, caramba. Bora lá, Edu. Até ele conectar, que não vem ainda. Putz, o batata é conectado. Calma não. Vai, 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 vai. E agora, under. Agora entrou um monte de gente. Entrou um end aí, que eu nunca nem disse. Calma. Quem é que tá no dois? É tu, caramba? Eu. Ai de arreganha que veio o jacaré. A pausa. Tu é analfabeto. E pra piorar você é preto. Boa. Aperta de novo lá. Esse áudio combinou com o Edu agora, né? Cala a boca, puta. O áudio combinou sempre e sempre com o Edu. Eu sou branco, filhado da puta. Não, olha que eu tô sendo mal. Não, olha que eu tô sendo mal. Não, olha que eu tô sendo mal. Não, não, não. Ah, não. O que tá me dando então? Eu tô jogando com o Beto então. É, só eu. Eu quero, quero, quero o mé de aquele shallow imagem, eu quero des.? Pode, dá quem rapinha? Olha. Strutou seu negócio. Tipo? Eu não sei o nome do disciple. Onde ainda está bom ele? O ser humano do be- Ó, o be- 거 ofimente. Devente, hate. e aí eu vou te dar um cara e aí a e aí e aí e aí e aí oh e i wonder what a live i can p o o u r E aí E aí E aí E aí Rápido Explanou que meia, eu quero Só não lembrar Ah, eu posso sair Tô fazendo isso, né? Não tem Não tem Não tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos cantar Eu tô ruim demais Ahahah E aí 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 Tá bom Oh Nossa O que é isso? Já virou ainda. Eu sumi. De bônus. Ai, eu to bate o primeiro, mano. Eu levei. Porque tu é o não, tu é o aberto. Não, de vibracional. Ai! Ai, eu vou. Você não sabe. Carlinhos. Você não sabe? E aí Cuidado para não entrar no avião né Perfeito Para que lado eu vou E aí E aí E aí E aí E aí Cara Eu fiquei aquela hora toda falando e o meu microfone tava desligado E aí E aí E aí E aí Eu não tenho O Esse aqui não tem E aí 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 Literalmente, gente, agora tô pensando. Opa, deixa eu aproveitar e ver novamente. Não, se vira, pai. Eu não olhei, você não vai ver também. Ah, não, a ideia é essa. Tá vendo? Tô nem aí, filha da puta. Vagabuna, vagabuna. Filho, louco, se fudeu. É grande pico. Hummm. A gozaece! Vamos fazer esse mês, que isso, mano. Caliburismo. Eu não vejo que eu viro que eu vi. Atação! 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 Feminismo! 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 Eita porra, é a Brave Blade Ah, mas eu não podia entrar Caliburou, lembrando que eu to com o primeiro Fique com os frutinhos 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 Eita porra, deixa o Calibur Espera ai mano Vem logo mamãe, para cá Vamos dar o vilão Para os frutinhos Por que? Para os frutinhos Não Não. A... A não foi, na hora da caixa de prendo. Ah... E aí acabou de ir lá e olhou. Vamos jogar um arco, hein. Um arco de uma... Sarei, me foda. Sim, caiu brilho muito foda. Eu amo você! Bora jogar Mortal Kombat Ô Karma, vou botar aqui o Pablo no teu lugar pra ele jogar uma com Edu Tá louca? Tá louca Pablo Vittar Quando... Essa... Nossa, o... O Rito tem o seu livro Essa... Essa... O Rito? O Rito? O Rito? O quê? Pablo Vittar dizendo Hoje não é 6 horas de um domingo Mas é de que eu não ia bater Clarão 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 Caralho, gado Daqui a pouco já é terça-feira, tem que ir pra escola de novo Eu fui hoje... Felíssimo O que eu pergunto? Não, não, eu juro Cheguei na casa do meu pai Cheguei a ré, velho, por um monte de Deus Cheguei na casa do meu pai? Não Eu sonhei que você era uma coruja essa noite Sentava no meu pau e... Uhum Oi, Doutor, já destruiu? Doutor Fran na BGS Tu foi? Tu foi? Tchau Um minuto restante! Um minuto restante! Um minuto restante! Essa é a minha posição fetal! Essa é a minha posição de agarro! Essa é a minha posição de agarro! Essa é a minha posição de agarro! Esse Sonic meca aqui... Tem uma canelinha fina, velho! Tá plantando perna... Tá plantando perna... Isso não malha a perna, né, velho? Então... Round 2! Go! Hoje é perna, eu não irei! Eu queria malhar apenas a parte de cima... A parte de baixo não tá com gato! O Camaleão do Caralho! O Camaleão do Caralho... Esse é o seu do Caralho! O Camaleão do Caralho! Tu sabe como é a posição de gol? A posição de gol, é também! A posição do Caralho! O Cidrão! Supremo! É assim, né? Eu vou tirar o preço de ruído tudinho pra vocês escutarem o vídeo. Olha, vocês vão escutar um vídeo aqui, né? Nem me tapa a outro. Calma aí, né? Ó. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nunca não vai cortar. Ricoação do plum do elevado. É melhor, uma rola mais comprida ou uma mais curta? Pra entender esse vídeo a gente precisa conhecer a equação da rola! A segunda lei de horn diz que a resistência oferecida por um condutor depende de três fatores. Ro é a resistividade do material, Hélio, comprimento desse condutor e... É, men. Eu sei que pode vir a moto pra ele ter. pqm. Pqm. Pqm 19. o cara é 9 de novo tá ligado os caras ficam cansados do trabalho e o filho manda uma porra equação que é a última equação pai que é que é a equação da ron lá abaixa aqui mano mas caralho o 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